E aí moçada, beleza? Deixa eu te perguntar, já tirou Icon essa semana? Ou nessa box de Legend do Mastronade? É, porque eu só tirei Legend de repetido, cara. Vamos ver se a gente consegue hoje. Tá vendo aqui eu com 1.200 moedas? Sim, vamos gastar todas. Ou melhor ainda, vamos gastar até tirar o Beck. Se a gente não tirar com essas 1.200, a gente não gasta mais. Só que vamos gastar tudo, até tirar ele. Se a gente tirar de primeira, legal. Aí a gente não roda mais. Mas vamos tentar tirar o Beck. É, o nosso objetivo aqui é o Beck. Então é isso, vem comigo e vamos fazer Packing Open. Vamos também tentar uns bugs novos, cara. Vamos lá. Fala moçada, beleza? Como é que você tá? Seguinte, pra quem não me conhece, eu sou o André e tô começando mais um vídeo pro canal. Galera também com o Pads 2020 Mobile. E se você é novo por aqui, ó, deixa aquele like, um monstro, se inscreve no canal. E hoje a gente vai fazer Packing Open. É, Packing Open em busca dos icons do Master Night. Então, vamos aqui. Vamos testar aí uns bugs novos. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Então, é isso. Galera, fala aqui nos comentários quem foi que você tirou, cara. Quem foi que você tirou esses dias? Tá me vendo aqui, ó. O Skull? É, o Skull. Eu já tirei ele uns dias atrás, da primeira vez que ele veio. Agora eu tirei ele repetido outra vez. Sacanagem, hein, Konami? É, cara, é tenso. Então, vamos vender aqui alguns jogadores. O Beli... Mano, eu vou deixar o Beli aqui, porque eu já... Esse aqui é o segundo e eu posso vender ele. Então, é isso. Vamos vender aqui alguns jogadores pra liberar espaço. É isso. Vou apertar aqui em o quê? Voltar. E vamos aqui pra Box, né? Vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa. Por que que eu tô rodando aqui? Mano, tô rodando porque a semana que vem vai vir Icon do Mila. E os do Mila, nem me interessa, cara. É, fazer o quê, né? Então, vamos lá. Vamos aqui. E eu quero mesmo é o Becker. Então, o nosso primeiro bug vai ser qual? Vou testar um bug que eu vi no canal gringo. Que é, você vem aqui, ó. No David DG, roda a ficha dele pra cá. Vem aqui, ó. Roda a ficha completa. Até lá embaixo. Vem aqui, ó. As habilidades. Roda até lá embaixo. E agora vamos aqui no Pog Bar. Faz a mesma coisa. Vem aqui, ó. Vamos lá. Até lá embaixo. E roda as habilidades também. Você vem aqui. Agora aperta em ver mais. Aperta em ver mais. Volta. Espera cinco segundos. Então, três... Dois... Três... Quatro... Cinco. Vamos abrir. E contratar. Vamos ver se a gente consegue alguém. Vamos lá. Ó, foi pra Inglaterra. Vamos ver quem é que vai vir. Palmas pra mim. Palmas. Rapaz. Deu certo, cara. Só que não. Vamos lá. Aperta em próximo. E agora vamos pro nosso segundo bug. Que é qual? Um que eu já fiz aqui. E vamos ver se agora dá certo. Aqui, ó. Aperta no Pois Call. Vamos lá. Ver aqui a fichinha dele completa. Aperta. Volta. Aperta no Backhand. E tenta contratar. Vamos lá. É isso. Vamos ver se a gente consegue alguém. Foi pra onde? França! Beleza, cara. Pratinha garantida. Opa! Que delícia! E agora vamos pra outro bug. Que é você vem aqui, ó. É. Pelo menos foi isso que eu vi. Vamos ver se a gente consegue alguém, né? Ó. Tiramos aqui, ó. Um bola bronze. Você vem aqui de novo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vem aqui, ó. Roda. E vocês viram que eu tirei bola branca? Sim. Agora a gente vem aqui e roda pra tirar a bola branca. Quer dizer, pra tirar não. Pra vender. Então você vende aqui a bola branca. Aperta em OQ. E volta. Volta aqui, ó. E agora você vai abrir. Mano. Vamos lá. Vamos abrir. É dessa primeira vez aqui. Eu acho que não vai funcionar. Então a nossa expectativa é pra próxima. Ó. Foi pra Espanha. Não falei? Essa primeira vez aqui não ia funcionar. Agora a gente vai... Agora essa é pra funcionar, cara. Então vamos ver aqui. Ver se o bug vai dar certo. Vamos ver pra onde que vai. França. Não deu certo. Bola gold. Camisa 9. Do Lyon. Dembélé. Dembélé, cara. É isso. Dembélé. Vamos tentar outra vez? Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Um olheiro. Calma aí, calma aí. Tá aqui. Vê aqui, ó. Firmeza de goleiro. A gente tirou e um bola bronze. E do Ceará, cara. Parece, se eu não me engano. Agora do Ceará é... Vamos ver. E agora vamos aqui outra vez. Efeito. Tiramos um bola prata. Mano, será que vai funcionar? Vamos lá. Vou vender esse bola... É... Vou vender o pior. Que é o goleiro do Ceará, na verdade. Vamos vender esse daqui. Apertar em o quê? E é isso. Agora a gente vai tentar contratar outra vez. Mais duas tentativas. Vamos ver aqui, ó. Contratar. 100. Vamos lá. E aí, Konami? Manda alguém. Manda alguém. Foi pra onde? Inglaterra. Expectativa? Bola gold. Expectativa de um legend. E a Konami manda bola gold. Camisa 2. Quem é essa fera, hein? Zagueira? É, zagueiro. Ah, Lindelof. 25 anos. 1,87. 33 de nível. Ah, não é tudo isso, não. Vamos aqui, ó. Nossa segunda tentativa. Vamos voltar. 100. Vamos ver agora. Foi pra onde? Inglaterra outra vez. Mano. Ah, gold de novo, cara. Camisa 9. Martial. Hum, cara. Tá difícil, filho. Meu parceiro. Martial. Já tenho ele. Vamos aqui outra vez. Vamos lá vender aqui alguns olheiros. De novo. Mano, acho que isso não dá certo não, velho. Só na conta dos outros pra dar certo. Porque na minha, ó. Bola branca. Bola prata. Será que, mano? Vamos rodar. O certo era pra vir bronze, né? Mas vamos aqui, ó. Vamos vender esses aqui. Limpa. O quê? E agora vamos rodar. Duas tentativas. Aqui, ó. Os empresários. É isso. Aqui de novo. E vamos aqui embaixo. Galera, fala nos comentários se você tirou alguém. Quem é que você anda tirando aí? Foi pra França. Bola preta. Camisa 18. É o... Encard. Ah, Encard. Ah, mano. Encard, cara. Encard já tenho. Vamos lá, nossa segunda tentativa agora pra ver se a gente consegue. Opa, eu abrindo aqui as notificações. O quê? Mano, manda o... Manda o Legend. Manda o Legend. Foi pra onde? França. Ah, Conan. Meu outro cara do PSG. Quem é essa ferem aí? Camisa 18. Encard duas vezes. Descobri o bug do Encard. Tá aí. Consegui duas vezes em seguida. Parabéns, Konami. Ah, consegui, garoto. Encard duas vezes. Mas que beleza. Rapaz do céu. Já o terceiro Encard que eu... Ah, cara. Encard. Encard é o cara que se você pegar pro seu time, esconda ele da sua mulher. Até no PS corre o risco dele tomar ela de você. O moleque é bravo. Agora, vamos ver aqui. Vamos ver outro aqui. Esse é quando o globo começar a girar, você aperta em próximo pra ver se vem alguém, né? Então, vamos lá, né? Vamos ver se vem alguém. Vem aqui, ó. Contratar. Quando o globo começar a girar, você aperta em próximo. Então... Não é... Luka e o Vicky. Ah, garoto. Mano, esse Luka e o Vicky, ele gosta do meu time, cara. Já é o quinto. Hoje... Só hoje já tirei dois. Meu parceiro. Esse maluco gosta do meu time, cara. Que isso. Vamos ver outra vez. Na hora que o globo começar a girar, você aperta em próximo. O que é? O Willian. Bola preta, mas não. É... O Chelsea, cara do Chelsea. A gente já tirou duas bolas pretas e mais inútil, que a gente não quer. Aqui, ó. Contratar. 100. Vamos ver. Na hora que o globo começar a girar, você aperta em próximo. Meu parceiro. Vamos lá. Última tentativa. Com isso, já vão ser... Quer dizer... Duas mil e cem moedas gastas aqui. Porque ontem eu gastei mais de mil. Hoje, eu gastei mil e cem. Respira. E vamos lá. Vamos ver aí. Vamos aqui, ó. Pusco. Volta. Back. E é isso. Vamos ver quem a gente vai conseguir. Foi pra onde? Inglaterra. Última chance. Manda um legend. Manda. Camisa 3. Tá de brincadeira. Outro Beli. Mano, tá de brincadeira comigo, né? Rapaz, olha isso. Apertar aqui em próximo. Olha o tanto de cara repetido que eu já tenho. Só se liga nisso. Vamos aqui, ó. Gestão do time. Olha isso. Mano. 5. 5. Luka e Ovid. 5. Tá brincando. Beli. 3. 3. Beli. Cadê o outro? Tá aqui embaixo, é? Ó. 2 Beli. Cara. O que é isso? Só Beli. Zagueiro tenho 3. Fred. Tenho 3. Martial. 3. Cara, olha. Encarde. Mais 3. Mano, eu tenho muita carta repetida, cara. Na. Moral. Tá de brincadeira, né, Konami? Rapaz, olha isso, cara. Ai, com o que é bom, a Konami não dá. Mais jogador repetido. Beleza. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like monstro. É, a gente não tirou... É, a gente tirou bola preta, mas não tiramos nenhum icon. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Valeu e... Fui! É, a gente tirou bola preta, mas não tirou bola preta, mas não tirou bola preta, mas não tirou bola preta. E aí E aí E aí E aí E aí